Quem aqui é detalhista, pragmático e perfeccionista? Fica com a mão levantada aí. Você é detalhista, você observa detalhes, ok. Quem aqui compartilha o que tem e não é possessivo, não gosta de mudanças, porém se elas acontecem, se adapta facilmente? Hum, muito bem. Vejam, todas essas descrições supracitadas são virtudes que compõem perfis temperamentais. E a gente vai falar sobre isso hoje. É muito importante dizer que todos nós nascemos com um certo tipo de temperamento predominante. E embora eles não estejam elencados categoricamente nas Sagradas Escrituras, é possível perceber implicitamente por meio de um estudo biográfico, que certos protagonistas bíblicos se encaixam perfeitamente, tanto nos pontos positivos, quanto nos negativos, quando levamos em consideração cada personagem analisado. Mas o que é temperamento, pastor? Essa é a grande incógnita, essa é a grande pergunta. O que é temperamento? Temperamento, gente, é o estado fisiológico ou a constituição particular de cada pessoa frente a determinadas situações que fazem o indivíduo se comportar, agir e sentir de maneiras que é própria do indivíduo, portanto, peculiares. Todos nós nascemos com temperamentos. E eu uso aqui o termo plural, gente. E eu vou explicar por quê. Porque algumas pessoas, infelizmente, por ignorarem que uma pessoa pode ter mais de dois tipos de temperamentos, na história, a gente vai fazer uma pequena genealogia aqui, a teoria dos comportamentos acabou caindo em descréditos. Mas o fato é que temperamento é algo inato. Os pais percebem isso nos filhos bem cedo. Até mesmo na resposta que os filhos dão, quando o assunto é filho, qual é a profissão dos seus sonhos? No futuro, você pretende atuar em que área? Dependendo da resposta que o seu filho der ou filha der, você já vai conseguir fazer um mapeamento do perfil temperamental dele. Hipócrates foi o primeiro. Hipócrates, considerado o pai da medicina, foi o primeiro a falar dos temperamentos. E segundo ele, existem quatro temperamentos. Sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. Essa é a teoria de Hipócrates. E essa teoria, gente, ela foi posta em suspensão muitas vezes, mas ganhou muita expressão com o filósofo de Königsberg, Immanuel Kant, que provavelmente foi quem popularizou, principalmente na Europa, a teoria. E aí é claro aquilo que eu falei. O problema de Kant foi a sua irredutibilidade em não perceber que existem pessoas que podem ter mais de um tipo. De temperamento. E foi exatamente isso que levou a teoria ao descrédito, uma vez que é perceptível que em determinados indivíduos, a prevalência de um temperamento predominante é seguido por outro e outro temperamento. Então isso é fundamental para a gente poder entender de que forma isso se manifesta. A gente vai fazer aqui leituras de personagens biográficos da Escritura Sagrada, para ver qual foi o comportamento e o temperamento deles. Freud, gente, foi quem, no início do século passado, desferiu um golpe contra essa teoria. Quando ele propôs a partir da psicanálise que certas condutas são provenientes de um porão mental que todo ser humano possui. E esse porão mental, segundo Freud, ele não é objetivo. Na verdade, ele denominou isso de inconsciente porque é o lugar onde a gente deposita todas as nossas repressões e silenciamentos que virão à superfície da realidade através de neuroses, psicoses e perversões e que vão, de alguma forma, desencadear disfunções temperamentais e comportamentais que descaracterizarão o modelo, então, proposto pela teoria dos comportamentos de Hipócrates. E aí, é claro, gente, quando a gente fala em Freud, todo mundo ouve falar em Freud, mas poucas pessoas partem do pressuposto metodológico. Por que eu digo isso? Porque o Freud, ele tinha como critério, quando ele cria a psicanálise, uma outra metodologia. Uma metodologia, inclusive, que superava, cientificamente, os pressupostos de então. Por que? Boa parte da ciência, ela é lógico-matemática. E, portanto, se logística, se a gente partir do pressuposto aristotélico. Isso significa dizer que 2 mais 2 é 4. Amém? 4 mais 4 é 8, certo? A gente trabalha muito com aquilo que é verificável na ciência. Aquilo que pode ser provado, testado inúmeras vezes e o resultado sempre vai ser igual. Só que o grande problema desse tipo de modelo epistemológico é que ele ignora a especificidade do comportamento humano. E é então que Freud cria um método próprio, chamado psicanálise, para observar de que forma ele poderia estabelecer essa proposta, essa leitura. E é claro, ele começa inicialmente com a hipnose, com a hipnose, estabelecendo um método para poder entender o que é que, de fato, o indivíduo abrigava nesse porão mental, e ele descobriu, através da hipnose, o seguinte, ele conversava com algumas mulheres, homens, e perguntava para estes o que é que estes sentiam em relação a alguém. Por exemplo, o esposo, ele sentava com a pessoa consciente e perguntava, você ama o seu esposo? E a pessoa consciente dizia, sim, eu amo, ele é a minha vida, tudo que eu tenho. Quando ele hipnotizava a pessoa, ele perguntava de novo, você ama o seu esposo? E aí a pessoa dizia, olha, no fundo, no fundo eu tenho uma mágoa contra aquele crápula. Aí a pessoa dizia, de fato, o que ela sentia, quando ele desligava o consciente e trazia a superfície que estava no inconsciente. Só que ele descobriu uma coisa, ele descobriu que nem todas as pessoas são hipnotizáveis. E isso era um problema para quem pretendia universalizar a psicanálise enquanto um método, enquanto uma proposta. De análise científica. E aí então foi que ele mudou para a fala solta. Por isso que quando alguém vai ao psicanalista, a primeira coisa que o psicanalista vai fazer, é colocar você num divãzinho e dizer o seguinte, o que vier à sua cabeça, fale. Então, um psicanalista é uma espécie de hermeneuta das palavras. É alguém que, por meio da fala e da experiência fática do indivíduo, vai conseguir montar um mapa a respeito do indivíduo. Então, para sobreviver nesse lúdus epistemológico, é claro que Freud teria que desconstruir outros modelos e outras teorias. E uma delas foi a teoria dos temperamentos. Uma vez que ela é objetiva. Mas a gente vai mostrar aqui a recuperação e a retomada. E de que modo a escritura, de alguma forma, corresponde e se aproxima da teoria dos temperamentos. Eu falei que existem quatro. O sanguíneo, o colérico, o fleumático e o melancólico. Bom, na primeira metade do século passado, dois escritores cristãos retomaram a teoria dos quatro temperamentos. Entendendo ser possível uma conciliação com as escrituras. O primeiro foi Alexander Uitea, pregador e teólogo escocês. Ele, inclusive, escreveu essa obra aqui chamado Os Quatro Temperamentos, uma análise pastoral. E o segundo foi o doutor Olly Hallisby, teólogo luterano, que escreveu uma obra chamada Temperamento e a Fé Cristã. Por que que eles escreveram obras voltadas para esse tema? Porque o propósito, gente, era ajudar conselheiros a reconhecerem os quatro temperamentos à luz da escritura. Então, esse conhecimento que vocês estão recebendo aqui hoje, vão lhes auxiliar, inclusive, na hora de conversar com alguém, a conhecer melhor a pessoa com quem vocês estão se relacionando. E mais do que isso, produzir autoconhecimento, conhecimento de si próprio. Saber quais são os seus limites, quais são as suas qualidades e quais são também os seus defeitos. Porque os perfis temperamentais possuem tanto características positivas, quanto características negativas. E aí, gente, quando a gente fala em temperamentos, é óbvio que fazer a distinção do velho homem e novo homem é fundamental para nós entendermos os aspectos negativos do velho homem, que devem ser modificados. E é por isso que a gente lê o Gálatas 5.22, que fala sobre o fruto do Espírito. Então, eu vou fazer aqui algumas considerações preliminares. E a primeira é a seguinte, escute isso aqui. Quem está me ouvindo, diga amém. Olha só, o temperamento, ele está baseado no material ainda bruto com que nascemos. Quanto mais um crente amadurece espiritualmente, mais difícil se torna diagnosticar o temperamento básico. Portanto, é útil examinarmos o material bruto antes, como já destacado, do Espírito Santo iniciar a sua ação. Mas o fato é que em algumas pessoas isso fica visível. Mesmo depois da conversão. E eu vou explicar porquê. Uma outra coisa, gente, interessante é a idade. A melhor época de discernir um temperamento é a partir dos 15 anos em diante. Por quê? Porque a partir dessa época, as atitudes em geral não se alteram, sendo mais fácil analisar as atitudes. As atitudes que são pertinentes a cada personalidade. E aí eu tenho que mencionar o prêmio Nobel da economia James Heckman. Olha só. O James Heckman, ele destacou o seguinte, que a personalidade de um adulto é como um prédio. É como um prédio. A estrutura é estável e aí ela pode ser apenas alterada em seu acabamento. Apenas nesse aspecto. E aí quantas vezes você achar necessário. E aí você pode se perguntar, mas o que é acabamento? Vamos lá. Pintura, piso, decoração, encanamentos, o isolamento acústico, a decoração. Quem é que gosta de decoração de casa? Ei, a mulherada toda gosta de decorar. Cavamento, essa coisa interna. E pode até transformar um quarto em sala. Ou em gabinete. Ou em escritório. Isto é, o acabamento você muda quantas vezes você quiser. Porém o prédio, você não pode mudar do lugar. E aí para efeitos práticos. Foi dito que 70% e 80% de sua personalidade é estrutural. Isto é, o prédio não muda de lugar. E 20% e 30% são acabamentos podendo ser melhorado quantas vezes você quiser. Quantas vezes você quiser. Isso aqui é um ponto. Então se você é faladorzinho, meu amigo, antes de conhecer Jesus. Fica tranquilo que você vai permanecer faladorzinho. Mesmo depois de Jesus. Só que o problema de que quem fala muito, é ouvir pouco. E aí, o acabamento está em saber ouvir mais. Escritura diz, todo homem seja pronto para ouvir. E tardio para falar. Quer dizer, o prédio não muda de lugar. Mas o acabamento pode ser alterado. Então, quem fala muito, precisa ouvir pouco. Hoje a gente vai falar de um perfil temperamental. Predominante, que é o do sanguíneo. Mas as próximas quatro aulas, nós vamos falar dos demais perfis temperamentais. É bem provável que nós tenhamos aqui, em nosso meio, pessoas com este perfil. E a gente vai analisar como reconhecer alguém com esse perfil. Ainda diante das considerações preliminares, gente. As condições físicas são fatores que interferem no comportamento. Por exemplo, pressão sanguínea e hormônios podem ajudar alguém a cometer algo que jamais pensaria em cometer se estivessem em condições normais. Exemplo. Exemplo. TPM. Só os maridos que estão aqui digam amém. Não discuta com hormônios. Meu amigo. Meu amigo, se você não aprender a reconhecer isso, você vai ter problema. Pastor, casei. Segunda semana. Ela manifestou um comportamento estranho, pastor. Quase jogou a panela de pressão em mim. Meu Deus. O que é isso, gente? A gente tem que aprender a entender. O homem, principalmente, precisa aprender a discernir que a mulher tem TPM. E hormônio, gente, é uma coisa que não dá para discutir com eles. É químico. É uma guerra química que acontece no organismo que altera o comportamento da mulher. E assim, parece que existem homens que ainda não perceberam isso. Isso é fundamental. Esse é um ponto. Quatro. A criação e a educação são fatores que podem influenciar grandemente o problema do temperamento. Bem como trazendo traumas. Cinco. Um temperamento não é melhor do que o outro. Porque a pessoa pode dizer assim, ah, eu queria ser esse temperamento. Meu irmão, não tem nada a ver com o querer. É algo inato. Isso já está com a pessoa. E seis. Os comportamentos não são eliminados e sim modificados pela força das boas qualidades que o Espírito Santo oferece. Então, eu entro aqui agora em Pedro. Pedro, gente. O apóstolo Pedro. Simão Pedro. Ele era sanguíneo. E nós vamos mostrar isso à luz da Bíblia hoje aqui. Lucas 22, 32 diz o seguinte. E esse é o texto de base que eu uso para fundamentar o Pedro antes de se converter e o Pedro depois da conversão. Vamos lá. Lucas 22, 32 diz assim. Se você quiser anotar, faça isso. Eu, porém, disse Jesus a Pedro, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Pois quando tu te converteres, tu confirmará os teus irmãos. Meu Deus. O cara anda com Jesus. Vê milagres que Jesus faz. Mas ainda não é convertido. É possível isso, pastor? É. Paulo diz que nem todos que estão em Israel são israelitas. Nem todos que estão na igreja são igreja. Porque há uma diferença entre estar e ser. Pedro estava com Jesus, mas ainda não era de Jesus, porque não era convertido. E foi Jesus quem rogou isso. Dizendo para ele, olha. Eu roguei por você para que você se converta. Porque quando você se converter, você vai ser benção. E aí, é uma coisa interessante, gente. Porque antes de Pedro se converter e se tornar essa rocha que a gente conhece. Ele era chamado de Simão. E Jesus muda o nome de Pedro. Primeira característica do sanguíneo. Diga, ai, ai, ai. Todo sanguíneo, gente. Ele é impulsivo. Impulsivo. Simão, ele agia de imediato sem pensar. E esse é o traço mais marcante. De alguém com temperamento sanguíneo. Quando canalizada para boas ações, isso direciona o sanguíneo a, por exemplo, deixar as redes imediatamente seguir a Jesus. Porque foi isso que aconteceu em Mateus 4.20. E imediatamente, Pedro deixou tudo e começou a seguir Jesus. Mas na maioria das vezes, preste atenção nisso, este traço da impulsividade, da impetuosidade, levou Pedro a cometer certos deslizes. Quer ver? João 18.10 diz assim. Alguns soldados iam prender a Jesus, mas Pedro interferiu imediatamente no episódio, cortando a orelha do servo Malco. Quer dizer, o sanguíneo, ele é impulsivo. Ele não pensa. Ele reage. Em outro episódio, que é louvável por todos nós. E que é um perfil característico do sanguíneo. É esse impulso. Pedro está no barco e aí, de repente, aparece Jesus caminhando por sobre as águas. E todos os discípulos ficaram estupefatos. E disseram, em uníssono, é um fantasma. É um fantasma. Tomados de medo, gritaram. Porém, o Pedrinho se posicionou, o senhor sanguíneo. E disse, senhor, se és tu mesmo. Manda-me ter contigo por sobre. E aí, imediatamente, gente. Pedro foi. Pedro não quis nem saber. Agora, veja que interessante. Sempre que pressionados, os sanguíneos agem, como eu destaquei, e não pensam, porque eles são reativos. Isso faz com que suas atitudes sejam muito mal dirigidas. E muitas bênçãos sejam perdidas por causa da precipitação. Porque falta ao sanguíneo domínio próprio. E foi por isso que nós lemos Gálatas 5.22. Destacando que o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Uma outra coisa interessante a respeito do perfil temperamental do sanguíneo é. Fala mais do que deve. Todo sanguíneo é extremamente falante. Simão é aquele que fala pelos discípulos. Sempre quando o silêncio tomava aqueles servos, era Simão que quebrava o gelo. E esse traço, gente, foi proveitoso em muitas ocasiões. Porque lá em Mateus 16, quando Jesus chega em Cesarei de Filipos. E aí Jesus faz uma pergunta para os discípulos. E a pergunta é. O que é que dizem os homens que eu sou? E aí de repente uns começaram a dizer. Olha Senhor, uns dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista. Ou alguns dos profetas. E Pedro imediatamente se posiciona tomando a frente do colégio apostólico dizendo. Senhor, eu sei quem o Senhor é. Ok? Tu és o Cristo. O Filho do Deus vivo. E aí, diante de tal afirmação, Jesus diz para Pedro. E tu és Pedro. E sobre essa pedra que acabou, sobre essa revelação que acabou de sair dos teus lábios. Eu vou edificar a minha igreja. A igreja não foi edificada em Pedro. Como muitos ensinam por aí, gente. Porque se a igreja fosse edificada em Pedro, na noite em que o galo cantou. O galo cantou uma vez, caiu uma parede da igreja. Cantou a segunda. Caiu a segunda parede. O canto do galo no hebraico é chamado de Kiriat Haagever. Kiriat Haagever é o canto do galo. E aí Jesus deixa escapar. Sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro é falante, todo sanguíneo é falante. Lá em João 6, 69, quando a multidão se escandalizou com o discurso antropofágico simbólico. Que é canibalismo. Porque entender Jesus nem sempre é fácil, gente. A gente não pode levar tudo ao pé da letra. Jesus fala, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue. Isso é antropofagia, é canibalismo. É devorar o vizinho, devorar o outro. Só que os discípulos e a multidão que andava com Jesus, interpretou isso facsímile ao pé da letra. Não entendeu o sentido espiritual das palavras de Jesus. E aí muitos se escandalizavam e já não queriam mais andar com Jesus em detrimento da não compreensão do discurso do mestre. E aí então Jesus fica apenas com os discípulos. Gente, escuta aqui o que eu vou te falar. Escuta isso aqui. Quando a Bíblia fala em multidão, no mínimo, no mínimo três mil. Ou cinco mil. Lá em Atos fala que a multidão diz que creram. E aí vai apontuar cinco, três mil. Imagina. Lá em João 6, Jesus está pregando para uma multidão. E a Bíblia sagrada diz que toda a multidão foi embora e ficou apenas os doze. E aí então, o Senhor Jesus não muda o discurso. Confronta-os perfidamente com a mesma mensagem. E pergunta a eles se eles não queriam seguir o caminho das multidões. E aí, quem é que se posiciona novamente? Entre o colégio apostólico, Pedrinho. Pedrinho eleva-se entre os demais discípulos e realiza, a meu ver, uma declaração insuperável. Que todas as vezes que eu leio ou ouço alguém pregando isso, eu me emociono. Porque Pedro olha para o Senhor Jesus e diz, Senhor, para onde nós iremos? Se só Tu tens a palavra da vida eterna. E nós temos crido que verdadeiramente Tu és o Filho de Deus. Então veja, Pedro é o falante do colégio apostólico. E aí, em outras ocasiões, como em Mateus 16, 22, mal havia o Senhor terminado, gente, de louvar a Simão. Quando ele, tal como um peixe, morre pela boca. Porque, gente, o peixe morre pela boca. Cuidado com as suas palavras. O sanguíneo não consegue ter esse controle sobre os lábios. E aí, o mesmo Pedro, que foi elogiado e louvado pelo Senhor Jesus Cristo, agora ele se reporta a Jesus dizendo o seguinte. Olha, Senhor, nenhum mal vai te suceder. E aí, quando você observa isso, o que Pedro estava dizendo para Jesus era o seguinte. O Senhor não vai morrer na cruz para salvar o mundo, para salvar os homens. E aí, Jesus que vivia cheio do Espírito Santo, reconheceu imediatamente na voz de Pedro a voz do diabo. E repreendeu Satanás dizendo, afasta-te, Satanás, porque tu és para mim uma pedra de escândalo. Então, veja, gente. Pedro não convertido, uma hora é usada por Deus e outra hora dá lugar ao diabo. Porque não calibra, porque não pensa antes de falar. Essa é uma característica do sanguíneo, falante. Uma outra característica, gente. Gente, vontade fraca. O sanguíneo tem uma tendência à insegurança. E por isso, ele tenta projetar-se pessoalmente, garganteando seus feitos. Por isso, ele pode se mostrar muito predisposto a todos os seus compromissos e promessas. O único problema, gente, do sanguíneo é que, certamente, ele não vai cumprir. Ele olha e diz, vamos dar start nisso? Vamos fazer isso? Ah, estou dentro. É nós. Estamos juntos. Só que o único problema, gente. Eu estou falando de sanguíneo não convertido, tá? Porque se ele for cheio do Espírito Santo, a gente vai ver as características de Pedro depois do Espírito Santo. Tudo isso que eu estou falando é de um Pedro que ainda não foi transformado. Que não foi tocado. Veja, ele não vai cumprir. E isso acontece porque eles são facilmente influenciados pelo ambiente. Uma boa ilustração para essa situação está em Mateus 26, 33 a 35, no qual Pedro, depois de muito ouvir que Jesus seria ferido, como eu já falei, ele cometeu aquele deslize. De dizer que todos poderiam negar, mas ele jamais negaria Jesus. Então, ele se mostrou, na verdade, muito predisposto. O sanguíneo é aquele que se mostra muito predisposto a defender, gente. Uma causa. E defender alguém. Mas quando chega a hora H, cadê o sanguíneo? Senhor, não, ainda que todos traiam, ainda que todos se escandalizem em Ti, eu jamais me escandalizarei em Ti. Aí alguém olha e diz assim, tu não era aquele que andava com ele sanguíneo? Não. Aí ele sai dali. Mas você sim era, porque o teu jeito de... Meu Deus, fala muito né irmão? Mostra o português, mostra o nível de... É complicado. Até o tolo quando fica calado, meu querido. É tido por... Por sábio. É. Sanguíneo, falante, vontade fraca, insegurança. É Pedro. E aí gente, na sequência, eu elenquei aqui insegurança também, por quê? Porque os sanguíneos podem parecer fortes, mas na verdade, como já dito, eles são levados pelo ambiente e pessoas. E precisam desesperadamente do calor dos outros para se sentirem fortes. Isso aconteceu também com Simão, como legítimo representante dessa classe de pessoas. Em João 18, 18. Ele aquecia-se no meio dos inimigos. Veja, diante das pressões, pessoas sanguíneas agem erroneamente ou fogem. Postergando as decisões e acomodando-se. Jesus, depois de ressuscitado, por exemplo, perguntou a Pedro. Escuta isso aqui. Simão, amas-me mais do que os outros? E o que que ele disse? Sim, tu sabes que eu te amo. Prosseguiu Jesus. Simão, filho de João. Amas-me. E aí Pedro explicou. Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Simão, amas-me mesmo. E aí Pedro, entristecendo-se, por ter Jesus perguntado pela terceira vez, disse. Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus foi inflexível na sua persistência para desnudar a vulnerabilidade de Pedro, que se percebia tão autoconfiante. Veja que interessante. Há um jogo de palavras, gente, na tradução aqui. Nós vemos que somente na terceira vez, Pedro disse que amava Jesus, pois este já o havia negado três vezes. Algumas traduções dizem, gosta de mim. Gostas de mim? Gosta de mim? Gosto. Gosta de mim? Gosto. Gosto de mim? Você me ama? Aí, eu te amo. Tu sabes de todas as coisas. Isso aqui é o jogo de palavras desse texto. Pedro estava arrependido e por isso hesitou tanto em responder com segurança. Uma mudança, gente, operou-se na vida de Simão. Ele, o velho homem carnal e sanguíneo, ao ser tocado pelo Espírito de Deus, vai receber agora a direção como representante da igreja. Deus o chama, dizendo pedra, algo que ao mesmo tempo é estável e constante, mas que, cujas mudanças operadas nos fazem entender o que o Espírito de Deus é capaz de produzir na vida de um homem quando este é cheio do Espírito Santo. Porque, gente, quando você é cheio do Espírito Santo, preste atenção nisso que eu vou dizer, isso vale tanto para Paulo. Paulo é colérico. A gente vai ver isso na semana que vem, na próxima aula. O comportamento de Paulo era de alguém colérico, explosivo. Paulo, a Bíblia diz que ameaçava, respirava ameaças de morte contra a igreja. Perfil de um temperamento colérico, meus irmãos, é totalmente diferente do sanguíneo. O que tem o sanguíneo, muitas vezes, de inseguro, inseguro, tem o colérico, de segurança. Ele sabe o que quer, sabe onde quer chegar e é determinado. Paulo, colérico, matava, perseguia, aliás, pessoas em nome de Deus. E vocês viram o que aconteceu depois de Atos 9 na vida dele. Por quê? Porque, gente, a nossa vida precisa ser plena do Espírito Santo de Deus, para que a gente possa mortificar os impulsos da velha natureza. E todos aqui, todos aqui, têm um leãozinho adormecido dentro de si. E despertá-lo é apenas uma questão de oportunidade. Despertá-lo é apenas uma questão de oportunidade. Então, veja. Ser cheio do Espírito Santo implica em anular essa velha natureza, que muitas vezes tenta reger o nosso comportamento. Primeira característica do Pedro convertido, gente. Constância. Constância. Pedro, no dia de Pentecostes, é um ótimo exemplo do que o Espírito Santo de Deus é capaz de fazer para aqueles que a ele se entregam. Pedro agora não falava de um eu, mas de algo maior. O que aconteceu ali não foi um fenômeno de natureza emocional, mas uma experiência de primeiro grau com o Espírito Santo de Deus. Ele se levanta e prega a Jesus. É interessante que quando ele chega na porta do Templo Formosa, ele e João, ali estava um coxo de nascença, que era colocado. 40 anos tinha esse coxo, gente. Imagina, 40 anos pedindo esmola. E aí, ele olha para Pedro e João e pede uma esmola. E aí Pedro diz, olha para nós. Já não é mais um Pedro que pensa só em si, porque o sanguíneo, ele é muito egoísta. Só pensa no umbigo dele. Se tudo estiver cooperando para o bem dele, está tudo certo. E um outro perfil do sanguíneo, gente, são as amizades. As amizades de pessoas sanguíneas são muito superficiais. Mas, a amizade com uma pessoa sanguínea acaba, depois que acaba a novidade. Enquanto tem novidade, o sanguíneo está colado. Acabou a novidade, acabou a amizade. O sanguíneo já parte para outra. O sanguíneo sem Jesus. Veja. Ele diz, olha para nós. Por quê? Porque está cheio de Espírito Santo. E aí, gente, uma outra característica, gente, do Pedro convertido é a coragem. Pedro resistiu ao medo, à insegurança, lá em Atos 4. Sendo chamado pelas autoridades judaicas, ele e João não morreram na prisão. Ao invés de negar a Cristo, Pedro respondeu a tudo, dando glória a Deus. E ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que eles estiveram com Jesus. Pedro permitiu que o Espírito Santo controlasse a situação. E teve coragem para testemunhar a Jesus. Se no momento ele negou a Jesus, agora diante das autoridades judaicas, ele vai dizer o seguinte para elas. Mas, importa obedecer a homens ou a Deus? Por quê? Porque Pedro agora havia sido tocado pelo Espírito Santo de Deus e a sua vida era norteada por uma nova modalidade espiritual. Então, veja, a coragem, a constância, são características agora de um Pedro convertido. Que hesitou antes de ter essa experiência de conversão com Deus. A terceira característica, gente, sabedoria. Quando pressionados, o sanguíneo cede. Nesta ocasião, por exemplo, Pedro interrogado e pressionado tinha em mente clara as suas emoções. E ele controla elas. Pedro, como eu disse, proibidos de falar do nome de Jesus, agora destacam lá em Atos 4, 19 e em diante, se era justo parar de falar de Jesus. Aquele a quem eles haviam matado e eles eram testemunhas visíveis de tal fenômeno. Uma outra característica, gente, percepção divina. Em Atos 5, Pedro, pelo poder de Deus, sentiu que Ananias e Safira haviam fraudado a oferta e agiu com justiça. Porque quem tem o Espírito Santo tem discernimento espiritual. E veja, o fruto do Espírito está disponível para qualquer um dos temperamentos. E é ele que, de alguma forma, ajuda a suplantar todos os maus hábitos da velha natureza. Por isso que eu falei no início que fica muito difícil você perceber os perfis temperamentais de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo. Porque aquela pessoa que antes era explosiva e qualquer coisa já estava partindo para um MMA, para um jiu-jitsu, ou chamando a mãe dos outros de especialistas em serviços sexuais, essa pessoa agora, ela vai se controlar. Vai ficar vermelha, talvez, até mesmo, se preciso. Mas ela vai se conter. Porque o Espírito Santo tem domínio agora sobre a vida dela. E isso faz toda a diferença, gente. Isso faz toda a diferença. Alegria. Tendência natural do sanguíneo. Quando ele se ofende, responde resmungando. Em Atos 5, 41, isso não foi bem assim. E depois de ter apanhado dos oficiais, Pedro regozizou-se por ter sido considerado digno de sofrer afrontas do seu nome. Você sabe como é que Pedro morreu, gente? Diz a tradição, que quando foram crucificar Pedro, exatamente como Jesus morreu, Pedro diz o seguinte. O que vocês vão fazer? Vocês vão me crucificar que nem o Senhor? Que nem o meu mestre? Não. Morrer que nem Ele, eu não sou digno. Virem-me de cabeça para baixo. Porque morrer que nem Jesus, eu não sou digno. Os apóstolos se regozijaram, diz o Espírito de profecia, por morrerem como mártires, como testemunhas. Humildade, gente. Definitivamente, essa não é uma característica do sanguíneo. As tendências egoísticas fazem-no procurar a glória para grandear todo o reconhecimento. Mas com mentalidade renovada, Pedro não é mais assim. Lá em Atos 9, 36, quando Dorcas, uma mulher muito reconhecida por suas esmolas, adoeceu e morreu. Pedro, que estava na região, foi acionado por alguns líderes da assembleia daquele lugar. E ele, então, vai ao encontro dessa mulher, manda todo mundo sair, ora, e aí ela ressuscita. Se fosse em tempos antigos, ele queria o lofote. Olha, todo mundo aqui, todo mundo vendo, olha o que é que vai acontecer. Mas agora, Pedro, faz questão de tirar todo mundo daquela ambiência e orar por ela, para que ela. Então, há uma descrição. Pessoa governada pelo Espírito Santo, torna-se mais discreta. Aí eu coloquei algumas, foi linkando aqui, alegria e humildade, para poder acelerar. Amor próprio, amabilidade e liderança. Os irmãos que estão chegando agora, nós estamos trabalhando com a teoria dos temperamentos. Hoje, estamos analisando o perfil temperamental de Pedro. Na próxima aula, Paulo. Na sequência, do melancólico, Moisés e Jonas. Jonas era melancólico, gente. Melancólico, diga, ai, ai, ai. O melancólico, gente. Eu vou mostrar a luz do texto, como é que é o melancólico. E o fleumático, Abraão, pacífico, gente boa. Saiu da casa dele, foi para a terra que Deus ia mostrar. A gente vai ver isso aqui, na sequência. Amor próprio, então. Sanguíneo, geralmente, tende a recusar toda e qualquer opinião contrária. Sendo por isso preconceituosos e precipitados. É o que eu falei, gente. Fala muito e ouve pouco. Sanguíneo, ele fala muito e ouve pouco. Esse é um problema. Pedro, como qualquer outro israelita, poderia ter preconceitos quanto aos gentios. Mas olha o que acontece depois que o Espírito Santo de Deus realmente se manifesta na vida dele. Gente, judeu não entra na casa de gentio. Simples assim. O Hitler apenas inverteu a tese judaica. Quando ele declara que a raça ariana é superior. Porque os judeus se percebem como superiores aos demais homens. Em função de terem leis. Em função de crerem num Deus invisível. Faz parte de um orgulho étnico da nação de Israel. Por isso que ele não come. Com o não judeu. Só que Pedro, veja bem como as coisas são. É vencido por Deus através de uma visão. E agora ele vai na casa de Cornélio. E diz o Espírito de profecia que Cornélio reuniu toda a vizinhança, toda a família para ouvir Pedro, gente. Porque um anjo apareceu. E aí, Deus dá uma visão para Pedro, gente. Toda a sorte de animais quadrúpedes, porco, aquela coisa toda. E aí ele diz o seguinte, mas eu sou um homem puro. Eu nunca coloquei coisa imunda diante dos meus lábios. E a voz, a visão diz, não tornes impuro aquilo que eu já santifiquei. E aí ele entendeu. Imediatamente alguém bate na porta dele. Dizendo o seguinte, Cornélio teve uma visão. E pediu para que a gente chamasse um homem por nome Pedro. Sou eu. E ele gostaria que você fosse até ele. E ele então sai de onde ele está e vai ao encontro de Cornélio. E sem nenhuma indução, sem nenhuma sugestão. A Bíblia diz que Pedro estava falando da mesma forma que eu estou falando com os senhores aqui. Quando de repente caiu o Espírito Santo de Deus sobre todos aqueles que ali estavam. E Pedro então ficou mais embasbacado ainda. Porque ele pensou que o Espírito Santo fosse patrimônio apenas dos judeus. Mas agora até os gentios estão recebendo o Espírito Santo de Deus. Quantos amam a presença do Espírito Santo? Digam graças a Deus. Então veja, em outra época Pedro não iria. Amabilidade. Sanguíneos costumam ser rudes e impacientes. Mas esse Pedro desapareceu. E liderança gente. Liderança. Sanguíneos tendem a serem muitas vezes imaduros. Pelo fato de serem excessivamente confiantes. Excessivamente confiantes. Isso pode muitas vezes demonstrar para quem não conhece esse tipo de perfil temperamental. Uma espécie de imaturidade. Então veja. Encerro dizendo na minha conclusão o seguinte. Os sanguíneos são alegres, simpáticos. Aqueles de quem todo mundo gosta. Não passam despercebidos quando chegam em algum lugar. Abraçam todo mundo, beijam todo mundo, falam com todo mundo. Mas não ouvem ninguém. São capazes de começar quatro conversas ao mesmo tempo. Mas não terminam nenhuma. Geralmente eles estão sempre de bem com a vida. São tremendamente distraídos, dispersos, desorganizados e amam a rua. As amizades de pessoas sanguíneas são cronometradas. Isto é, tem tempo de duração. Dura enquanto houver novidades. Acabando as novidades, acabam-se as amizades e mudam-se para outras. São inteligentes, mas têm problemas com aprendizado. Não conseguem se concentrar e nunca terminam nada do que começam. Diga, ai, ai, ai. São como destacados, gente, simpáticos, faladores, ótimos para falar de improviso. Falam demais e por isso se expõem demais. Enfim. Sanguíneos são exagerados quando o assunto é otimismo e podem passar imagem de imaturidade sem contudo selo. Conclusão. Olha o que eu coloquei aqui na conclusão. Temperamentos precisam ser tratados por Deus. Diga amém. Vamos ficar de pé, queridos. Vamos agradecer ao Senhor por esta aula, por este encontro. Semana que vem vamos falar sobre Paulo, o colérico. O homem dragão. O homem que respira ameaças. Quem é este homem? Levante uma das mãos aos céus. Você que foi ministrado nesta manhã. Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos pela presença do Seu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Porque é Ele que nos faz ser aquilo que o Senhor realmente sonhou. Que cada pessoa que aqui está seja plena e cheia do Teu Espírito. Para que a velha natureza, o velho homem, seja dia após dia sepultado e mortificado. No nome de Jesus, Pai, essa é a nossa oração. Se você pode aplaudir o Senhor nesta manhã, querido, faça isso. Breve voltará, breve voltará, o meu Cristo em breve voltará.